E aí pessoal, beleza? Então hoje a gente vai ter mais um videozinho sobre collocations, tá? Lembrando então o que são collocations, né? São combinações de palavras mais comuns, às vezes a gente acha que a gente poderia usar qualquer outra palavra, mas não, né? Os nativos usam geralmente essas palavras, tá? Então tem algumas aqui que eu considero, não mais bonitas, mas eu considero assim, interessantes, digamos, né? Que a gente ouve e acha bonitinho, que soam bonitas, né? Quando a gente escuta e que eu gosto, particularmente eu gosto delas, então eu resolvi trazer essas aqui pra vocês, tá? A primeira delas é crystal clear, eu acho muito bonitinha essa daqui, crystal clear. Ela pode ser usada tanto no sentido literal, tá? Claro, como um cristal, né? Crystal clear, quer dizer, que é uma coisa muito transparente, muito limpa, que você consegue ver através, né? Então geralmente se refere à água, it's crystal clear, quer dizer, ela é muito limpa, então easy to see through, fácil de ver através, né? Limpa, transparente, clear, transparent. Então the water in the lake was so crystal clear, I could see the bottom. A água no lago estava tão transparente, tão limpa, que eu conseguia ver o fundo, tá? Ou outro exemplo aqui, the second hand shop was selling a vintage serving tray, made of crystal clear red plastic. A loja de usados, né? Seria o nosso brechó, estava vendendo uma bandeja vintage, feita de plástico vermelho transparente, crystal clear. Então está enfatizando que realmente era muito transparente, então crystal clear, claro, como cristal, mas também ela pode ter o sentido de alguma coisa assim que ficou fácil de entender, né? Geralmente até o sentido irônico, né? Was it clear? Ficou claro, né? Daí você diz crystal clear, tipo claro como cristal. Você pode usar nesse sentido irônico. The evidence is now crystal clear. A prova, a evidência está clara como um cristal. She made it crystal clear that she was in charge. Ela deixou muito claro que ela que está no comando, estava no comando, né? E ainda uma coisa muito óbvia, né? The townspeople have made it crystal clear that they don't want the new highway built. Então o povo da cidade deixou muito claro, né? Deixou óbvio que eles não querem que a nova autoestrada seja construída, né? Então uma coisa muito óbvia, muito clara, tanto no sentido figurativo, como no sentido literal, né? Eu gosto muito dessa combinação, crystal clear. Eu acho muito bonito quando você usa. Safe and sound, tipo assim, o nosso são e salvo, né? Então vamos colocar aqui, são e salvo, tá? Então, completely safe and without injury or damage. Então completamente salvo, sem nenhum ferimento, né? Ou prejuízo ou dano, né? Então depois de três dias perdidos nas montanhas, todos os alpinistas chegaram em casa sãos e salvos. Então, sem nenhum problema, né? O que é importante é que nós consigamos que todos voltem sãos e salvos. Então nossos vizinhos encontraram o nosso cachorro, são e salvo, escondido embaixo da varanda, né? Da área que a gente chama, né? Aquela varanda, aquela área que tem na frente da casa geralmente, né? Então, safe and sound, é o nosso são e salvo, tá? All alone, então quer dizer, completamente sozinho, quando a gente quer enfatizar que a pessoa está totalmente sozinha, sem mais ninguém. Não tem acompanhinha de ninguém, de estar enfatizando isso. He has been all alone since the death of his wife. Bem triste, né? Então, ele tem estado totalmente sozinho, quer dizer, ele não achou mais ninguém desde a morte da esposa dele. Ele ficou totalmente sozinho, não conseguiu mais ninguém de companhia, tá? All alone. Esse parece meio óbvio pra gente, né? Quando a gente pensa, parece assim, bem literal. Mas às vezes a gente se engana, né? Quer colocar uma outra palavra, né? Totally alone, completely alone, tá? Mas o all alone é o mais usado, tá? É a melhor opção. E tem uma muito parecida, que às vezes a gente, na hora de falar, né? Quando soa all alone, all alone, né? É bem parecido, all alone, tá? Ele quer dizer assim, desde o início dessa atividade até agora, por um, desde lá do comecinho, from the very beginning. Esse daqui também eu gosto, devia ter colocado, ó. From the very beginning, tá? Também é uma collocation. From the very beginning, desde lá do comecinho até agora. From the very beginning. Então, quer dizer, desde o início até agora. Do you think he's been cheating us from, uh, sorry. Do you think he's been cheating us all along? Quer dizer, você acha que ele tá enganando a gente desde o começo? Então, desde o começo da prova, desde o começo do curso, desde o começo de algum relacionamento. Você acha que ele tá enganando a gente desde o início, tá? Então, seria o nosso, desde o começo? Desde o começo? Desde o início? Início seja lá do que for aqui que você tá falando. Vai depender do contexto, né? So, do you think he's been cheating us from the very beginning? Do you think he's been cheating us all along? All along? Já caí no all along, né? All along, tá? Então, você acha que ele tá enganando a gente desde o começo? Tá? Essa eu gosto também. Dead ahead. Essa daqui parece, né? Morto ali na frente, mas não é, tá? Dead ahead. Dead ahead é uma maneira de você dizer, logo ali, ó, ali na frente, tá? Bem ali na frente, ó, tá? Dead ahead. Essa daqui, eu tava lendo sobre a origem, né? Até eu quero ver se mais tarde, quando me sobrar tempo, eu consigo começar uma playlist aqui em relação à origem dessas palavras e das idiomas também. E tem algumas origens aí bem interessantes, né? Se a gente for pesquisar a origem de uma expressão, a origem de uma palavra, tem umas que são bem interessantes, chegam a ser até engraçadas. Então, eu quero ver se, assim que me sobrar um tempinho, eu consigo começar uma nova playlist aí. Vamos ver quando, né? Mas a intenção é boa, a intenção é que vale, né? Então, dead ahead. Quer dizer, right in front, just ahead. Tipo, ali na frente, tá? Directly or straight in front of one. Então, bem ali na frente, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, the island is dead ahead of us. A ilha está bem ali na frente da gente, tá? Bem ali, ó. Bem na frente, tá? There's the house. Dead ahead. Tá ali a casa, ó. Bem ali na frente, tá? There's the house. Tá ali a casa. Dead ahead. Então, algumas colocations. Não adianta eu vir aqui e colocar 30 colocations pra vocês, que vocês não vão prestar atenção, né? Nem vão ver o vídeo. É melhor ir devagar e, de repente, se vocês conseguem memorizar uma dessas, já é lucro. Ali na descrição do vídeo eu vou deixar o meu contato, vou deixar todas as novidades que eu tenho, os grupos que eu tenho, as aulas que eu tenho, os preparatórios que eu tenho. E a novidade agora, o novo preparatório que eu vou fazer agora pra dezembro e janeiro, provavelmente, é pro curso da Banca CETRED, que vai ter pro município de Calcaia. Acho que é Ceará, né? Se eu não me engano, que o pessoal tá me cobrando lá no grupo dos teachers. Então, quem tiver interesse, entra lá no grupo dos teachers ou me chama no WhatsApp, tá? Que vai estar ali na descrição do vídeo, que eu vou estar preparando esse cursinho aí, esse mini cursinho pra dezembro ou janeiro, ainda não sei, porque a prova parece que é dia 28 de janeiro. Acho que vai abrir as inscrições agora em outubro ou novembro e a prova é dia 28 de janeiro do município de Calcaia, Banca CETRED, tá? Então, quem tiver interesse, já tem um pessoal lá que tá interessado, acho que tem uns 10 ou 11 que estão interessados em fazer só pra inglês. E CETRED parece que são 20 questões gramáticas, não tem nem interpretação de texto, tá? Acho que eu tenho umas duas provas ali no meu canal já, mas nós vamos fazer um preparatório específico pra essa banca. Então, quem tiver interesse, entra lá, me chama, tá? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tudo aquilo que eu sempre peço, né? Se puder colaborar financeiramente com o canal, agradeço muito. And see you next video, ok? So, thank you very much and bye-bye.